Eu me formei numa faculdade renomada aqui no Rio de Janeiro. Renomada. Renomada. Católica. Vamos dizer assim. Particular. Dinheiro. Eu me formei em publicidade. Tá. E eu nunca na minha vida abri nem o PowerPoint nem o Excel. Que isso? Nunca! E passei! Tudo de primeira. É porque o que tu colou com as pessoas certas pra passar foi um absurdo. E aí que é o pulo do gato. Eu apresentava. Porque não tinha vergonha, né? Ah, quem não tem vergonha de apresentar? Eu. Eu falo as coisas. E aí o vagabundo fazia o trabalho que nem uma cambada de nerd. E eu lá falando as merdas. Foda-se. Mas, cara, eu nunca tive que... Cara, eu não sei mexer. Eu não sei a primeira coisa que faz contato com o PowerPoint. Não tenho ideia. É. É. O Belt vai reconfigurar isso. Eu só quero agradecer a galera que nos fez o Level 2 do Hype Train, tá? Muito obrigado. Quem quiser continuar chegando junto. Muito obrigado. Sempre muito legal ter a companhia de vocês por aqui. É. Isso aí, cara. A gente tem esse mérito, né? Eu diria, né? Ou essa condição de ser desenrolado. De apresentar bem. De ser uma pessoa que cativa, né? Os professores e público na época da faculdade. Fazia muito isso. Muita coisa, pô. Na minha faculdade eu apresentava muitas vezes em salas que não eram a minha, né? Então a pessoa fala assim, puta. Eu falei, cara, não vou conseguir entregar hoje, não. Ela falou, porra, não. Então faz o seguinte. Apresenta amanhã na minha sala. E vagabundo ficava tremendo. Porra, aí eu chegava lá sem conhecer ninguém. Aí era melhor ainda. Conhecia ninguém. Tava pouco me fudendo. Chegava lá, ô, rapaziada. Tudo bem? Beleza? Prazer. Sou o Luiz Felipe Freitas. Grava esse nome, tá? Porque a partir de agora começa a aula. Vambora. Bota a apresentação nessa porra aí. Toca aí. Professora, aperta o Enter aí que eu tô sozinho aqui. Aperta o Enter aí que eu tô sozinho. Clica aí. Pode passar o slide. Isso. Perfeito. Passa o slide. Volta. Mas você fazia a apresentação? Ah, sim. Eu fazia um compilado aí do que mandavam pra mim. Aí tu trabalhava dois meses, pô. Um compilado do que mandavam pra mim aí. Compiladão. Compiladão. Cara, essa ideia... Eu já falava assim, ó. Ó, galera, tô no grupo, hein. Não sei Photoshop. Eu apresento. Ela é minha inicial. Ó, trabalho pra... Caralho, quase que eu falava da nossa empresa. Trabalho bastante. Não tenho tempo para dar o gás. Posso dar uma contribuição pro WhatsApp. Agora, na hora da apresentação... Ó. Tu vai ter um guerreiro aqui. Pô, manda três páginas. Fala as três. Gravo tudo. Mas não tem mistério. Acontece um fenômeno, né? Em curso de jornalismo, comunicação, publicidade, que é o cara... O tenho vergonha de falar. Pô, isso me tira de sério. Pô, isso aí é irritante pra caralho. Isso aí me fez, fez minha vida isso aí. Aliás, eu vou... Rapidinho, Casé. Antes de tu contar a história, rapidinho. Não, não, não. Não tem história. Eu vou te falar... Tipo assim... Ah, hoje não tá mais aqui o papel. Cara, eu fico maluco... Eu fico maluco com pessoas que, porra, que não projetam a voz, pô. Que vêm falar com você, assim. Queria falar um negócio com você. Cara, é... O Bel te lembra? Tinha um cara que trabalhava lá no AI, hoje TNT. Pô, irmão. Como é que é? Como é que é? Como é que é? E como é que faz a Free William, então? Tô muito lixo, cara. O cara chegava pra mim sem sacanagem. O Bel te lembra. O cara era um produtor de NFL, pô. O cara chegava pra mim, mano. Olha como te falam a moda das pessoas. É bizarro, mano. Não, o cara chegava pra mim. Pô, ele tá reduzindo de uma forma que dá pra saber quem é, tá ligado? Não, mas não tem problema. Mas eu fazia isso como um caráter educativo pra ele. Ele chegava pra mim e falava assim, ó. Caráter educativo. É, pô. Eu quero ajudar as pessoas. Ele chegava pra mim e falava assim... Claro. Porra, caralho! Porra! Já subiu o tom, né? Fala, meu irmão. Eu chegava e falava assim pro cara, irmão, te falava uma parada, irmão. É meu trabalho, porra, fazer isso que você tá querendo me pedir, porra. Vem aqui, bota a voz e fala, porra. Eu só vou fazer se tu falar pra mim. Luiz, faz essa parada aqui pra mim. Tá vendo como é que tu é, cara? Vai. Aí o cara fica assim... Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. Aí, Luiz, faz essa parada aqui pra mim. Lógico, tô aqui e faço. Agora, se vier... Porra, não vou fazer, irmão. Porra, bota essa voz pra fora, porra. Caralho. E esse bagulho de falar pra dentro me deixa, meu irmão, revoltado que nem... Vagabundo que anda assim, ó. Rapaz, eu vi um desse no shopping outro dia com pai e com filho. Com pai e com a mãe. Caralho, cara. Sabe o que você fazia quando eu andava assim, né? Eu andava assim porque... Eu queria esconder a barriga, né? Que eu era, pô, eu era um moleque gordo. E eu queria esconder, eu andava assim, retraído. Moleque, meu pai pegava a minha cabeça, que eu tinha com o maior cabelão. Falei assim, ó. Peito pra fora, caralho! Eu falei, que isso? Aí eu aprendi, ó. Pô, mas tem gente que é assim, cara. Não, não, não. Eu não tô falando de escoliose. Não, não, não. Não tô falando de escoliose. Tô falando retraído. Tem uns caras que são retraídos, mano. O cara que anda, pô, Casimiro. Na moral, tu vê um moleque andar assim, ó. Caralho, mano. Mas tem gente que anda olhando pro chão mesmo, cara. Não, não é olhando pro chão, cara. É aqui, ó. É, não é pro chão. Exatamente. Ele dobra os ombros pra dentro, encolhe a barriga. É assim, ó. Tipo assim, parece que ele tá todo cagado, tá ligado? Parece que ele tá todo sujo de merda. Porque se ele mexer mais, vai sujar mais. Quase, mano, filho da puta. Aí o cara anda assim, porque ele tá todo sujo de cocô. Para não sujar mais. Então assim, eu, se fosse pai, faria a mesma coisa... Ponto peito pra fora, irmão. Eu faria a mesma coisa que o pai, de certeza, fez. Ah, cara, é foda. Tem muito cara esquisitão mesmo, cara. Tem muito cara esquisitão. Não, mas assim, não tem nenhum problema. É só uma questão de... É o caráter educativo. A gente fala isso... E o que você passa pro outro, pô. Isso vai te ajudar pra vida inteira. Exatamente. Eu falo isso porque, pô, era uma questão de... Realmente, o que o pai de certeza fazia era pro moleque, pô, chegar e foda-se. Pô, é isso, ó. Tenha orgulho de si, tá ligado? Mesmo que você seja um merda, tenha orgulho de ser você, tá ligado? Confiança, pô, pô. É isso, tem que ser projetado, pô, pô. Defenda seus subs, casé, sacanagem. Pô, tipo assim, eu... Eu falo na live, né? Tem uns esquisitos que andam olhando pro chão, não conseguem falar uma palavra. Tem gente que é assim, não tem jeito, tá ligado? Essa parada me deixava um pouco puto na faculdade. Tipo assim, pô, vou fazer um trabalho. E, porra, com todo respeito, não existe ninguém que não tem problema de autoestima, tá? Todo mundo tem algum ponto que a pessoa é inseguro. Só que, pô... Eu não sou a Maíra Cádio, tu viu esse último vídeo dela? Não pode ter problema de autoestima pra fazer aquilo ali. Essa mulher que mais tem, apenas... Tô ficando irritado já, tá? Como é? Já tá ótimo, né? Desde que ela foi BBB. Já. É... Mas assim, cara, chegava pra fazer um trabalho, pra apresentar uma parada. Porra, os caras falam assim, pô, eu não quero falar, não. Mas como assim, não quer falar? Todo mundo tem que falar. Não, não, eu não gosto, pô. Negócio que eu tenho aqui, eu tenho medo. Beleza, isso aí, beleza. Porra, não é... Não, 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 não. Não, não, Pedro. Não, cara, eu acho mais aceitável a pessoa ter vergonha de falar em público do que a pessoa andar o caralho, irmão. Pra dentro. Sexto período de comunicação. O cara se nega a fazer um trabalho de faculdade. É foda que é comunicação. Porra, bicho. Porra, irmão. Que isso, gente? Não, comunicação é foda. Não, não, não quero falar nada, não. Não, não, vai excursar pro povo brasileiro na Globo? Não, não. Falar pra oito pessoas na turma. Não, mas aí pode ser uma fobia, pô. Tipo assim, se o maluco faz engenharia. E o maluco, pô, ele faz o que ele quiser. Seja fobia de tijolo, fodeu. É, o bagulho de comunicação é foda mesmo. Caralho, o que porra é essa? Uma maquete. Tem alergia, tem alergia, tem alergia. A comunicação me arrebenta, aí é complicado. Não, porque assim, a parada é o seguinte. O que a gente tá falando... O que a gente tá falando... Foi mal, foi mal. O bagulho da escola, teve vergonha de falar, eu acho justaço, pô. Ah, não, beleza. Mas olha só, o que a gente tá falando aqui não é uma situação de... O cara falou, fodeu uma viga. Porra, 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 caralho. Porra, exatamente, porra. Bom, o negócio é o seguinte, não é uma questão da... A gente não tá falando de sacanear a pessoa, a gente tá falando de educar a pessoa. Não, claro, mano. A gente tá falando o seguinte, irmão, deixa eu te falar uma paradinha na moral aqui assim, Porra, se liberta desse teu medo aí, meu chapa. Vamos viver, porra. Você vai fazer o seguinte, anda num um dia aqui. Vai, tira a roupa e anda num nessa porra. Tu nunca mais vai perder, tu vai perder esse medo. Acabou, já fez a maior merda que pode acontecer contigo. Não, 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 porque... Eu já vou pro extremo. Já é a maior merda que poderia... Assim, teu maior medo é ficar nu na frente de todo mundo. Então fica peladão, foda-se. Aqui, pronto, nu. Completamente nu. Acabou. Daí pra frente, irmão. Tudo é lucro, porra. Cara, você escala as paradas rápido demais. Cara, o Luiz fez a categoria de base certinho do pai tirano, né, mano? É bizarro. Cara, o momento que ele tinha... A gente não tá aqui pra humilhar ninguém, não. A gente tá aqui pra educar. Fica nu. Fica pelado agora. Mas é isso. Caralho. Mas assim, pô, dá, dá, não fica, não sai, não joga, não faz um esporte ficar nu que vai ficar pior pra você. Tá ligado? Chega assim, pá, dá dois toques. Dois tuxês. Dois tuxês só pra dar uma acordada e tu fica nu. Irmão. Tá ligado? Dois tuxês, ô, certeza? Dois tuxezinhos. Tum, tum. Pá. Demi-bom-bê. Demi-bom-bê. Pra tu chegar ali na moralzinha. Pô, chegar depois do futebol é sacanagem, bichinho. Bichinho chega, tá, 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 porra, tá com medo de viver, tá ligado? Então assim, porra, pelo amor de Deus. Demi-bom-bê, Demi-bom-bê. Demi-bom-bê é fundamental, porra. Cara, o bagulho é o seguinte. Porra, a forfada. Tipo assim, você não precisa. Porra, se você é um cara, porra, que não gosta de falar, que se sente nervoso, beleza, irmão. Se você não estiver fazendo jornalismo ou comunicação... Comunicação. O nome do bagulho é... Porra, bicho. É, cara, se você... Tá fazendo comunicação e você tem medo de se expressar... Ah, e tu tem que trabalhar isso, gente. Pô, pelo amor de Deus, pô. O cara que faz medicina e tem... E desmaia ao ver sangue. É, pô. Pô, isso mimar, exatamente. Não dá. Não, não dá, então. Pô, você tem que... Treina, velho. Começa, sei lá, falar pra... Sei lá, caralho. Fala pra alguém, fala pra algumas pessoas. Ou faz o psicólogo também, né, irmão? Porque às vezes faz bem também, né? Às vezes o bagulho for muito sério. Cara, vou te falar. Eu acho que essa geração agora... Ela tá muito 880, mano. Ou tu vai ter um moleque esquisito, máximo, que não consegue falar com ninguém. Ou um moleque piroca da cabeça, desinibido, fala pra cara. Tipo assim, não tem o meio termo. Tá escasso. Agora é só os esquisitos. Tipo assim, um moleque que bota a cara mesmo, tá nem pra nada, que ninguém liga e foda-se. Ou um cara que não fala com ninguém, tá vendo? Não, não. Tem que fazer assim. Tem que... Exato. Por exemplo, eu sou um cara que não tenho problema em falar em público. Mas eu prefiro muito... E agora... Tu lembra quando foi a primeira vez que você sacou que tu era bom nessa porra? Cara, assim, foi muito tarde, né? Foi com 22 anos, eu acho que eu... Caralho, tu não apresentava trabalho na escola, não? Não, apresentava. Isso era bom, mas isso era uma outra parada. Mas isso aí... Tá bom, pode ser desde o... Então, desde da... É, não, então... Já sacava ali que foi... Caralho, aí tem uma coisa... É, desde, sei lá, da segunda série, primeira série lá no colégio. O CA1, 2, sei lá, como é que chama aquela merda. Já tinha aula de teatro no colégio lá. E eu era sempre... E o que você destacava? Eu era sempre escolhido pra ser a porra do protagonista. E, assim, no ensaio, eu era um leão. Chegava na peça onde tinha todos os pais o caralho a quatro, eu ficava encabulado. Eu ficava, assim, meio, sabe, muito nervoso. Mas depois da segunda, terceira, eu fiquei mais tranquilo. Porque eu sou o William Buckingham, terceiro, júnior. Ator. Aí chegou o tirano, fica pelado aí. Pegou, tá? Quem pegou, pegou. William Buckingham, terceiro, júnior, ator. Mas eu fazia. Então, assim, eu não tinha muito essa... Mas na hora ali eu ficava muito nervoso. Eu sempre fiquei muito nervoso. E por isso que eu prefiro... Você não tá indo quando o que a gente tá falando aqui, né? Não, mas aí eu me cacava. Quando que você percebeu que você não ficava nervoso? Cara, eu ficava muito nervoso. Não, não foi isso que ele perguntou. Caralho. Quando eu percebi que eu era bom fazendo isso. É, pô. Não, eu senti a vontade. Eu senti a vontade de ficar nervoso pra caralho. Não, não, mas o meu ponto é o seguinte. Ficar nervoso sempre faz parte. E faz parte você também vencer esse medo, vencer esse nervosismo, entendeu? Hoje eu ainda fico nervoso. Quando eu vou fazer, por exemplo, um evento, que eu tô presencialmente com muitas pessoas, eu fico muito mais nervoso do que quando eu vou fazer um programa que vai dar mais audiência, vai ter mais pessoas assistindo do que o evento que eu tô fazendo. Quando a gente começou lá no SBT Esportes Rio, eu não tenho a nossa noção, moleque. Pra mim, pô, eu sei que tem 5 mil e 6 mil pessoas aqui. Eu não tenho nada, não dá pra ter a noção que tem, tá ligado? É, não dá, não dá. Eu lembro quando eu fui lá, quando a gente começou o SBT Esportes Rio, moleque, eu lembro do primeiro dia, a Covas falou, cara, você não tá nervoso pra caralho, não? Porque, porra, é tipo assim, um milhão de pessoas por dia, tá ligado? Muita gente. Moleque, nem dá pra concatenar que tem. Não, não tem como. Agora, se fosse um estádio, porra, com 20 mil... Caralho, aí não sei. Exatamente. Porque a verdade é o seguinte, se a gente for rejeitado pelo público, num programa de televisão, tu não vai ver o cara, pô. O cara não vai estar olhando no teu olho e vai te estar escrotizando. A reação não é visível. Exatamente. Agora, se você estiver dentro de um ambiente onde as pessoas estão ali te vendo, paradas pra te olhar, e você, porra, é julgado pelo... Você percebe o julgamento nos olhos das pessoas, na atitude, na pessoa falando um negócio pra quem tá do lado, é foda, pô. Mas, ao mesmo tempo, você tem que enfrentar, pô. Tem que chegar e fazer. Um bagulho que eu queria fazer muito era stand-up, né? E todos os caras, moleque, todo mundo que eu conheço, os caras pica aí, fala que a pior... Todo mundo tem a mesma opinião, moleque. A pior sensação do mundo é quando tu prepara uma piada boladona. Chega num momento, irmão, silêncio sepulcral. É foda. Mas, assim, acho que os caras, hoje em dia, são muito desenrolados e fazem disso o benefício deles, entendeu? Porra, ninguém riu dessa piada, tu pega essa porra e já constrói um outro texto imediato ali em cima dessa porra. Aí tu vai pra dentro da plateia, sei lá. Tô dando exemplos aqui, né? Mas é... Eu acho, assim, não é fácil enfrentar o público. O que a gente faz é muito mais fácil do que enfrentar o público. Muito, porra. Tenho convicção disso. Muita coisa, muita coisa. Alguém que tá num teatro... Agora, a partir do momento que você tem um público muito fiel, eu vou dar o exemplo aqui. Vou jogar no ar. Foda-se. Se a gente pegar essa nossa resenha aqui, Certezas, Casimiro, e levarmos pra um teatro, tá? Nós três aqui. Vamos pegar lá um teatro no Rio de Janeiro, nós três vamos fazer. Eu acho que o público que iria lá assistir já é um público cativado, tá ligado? O cara que vai se movimentar da casa pra ir pro teatro pra nos assistir é um público cativado. Então, assim, é mais tranquilo você chegar ali, você errar, você ficar e tá agora. Uma coisa é você estar indo pra um público que tu não sabe nem quem é. Ou que tu não controla. Não, então... É foda isso aí. Mas quando você... Eu já falei essa história, né? Inclusive, eu fui ver o show do Márcio Donato, né? Com a Ana Beatriz. A Ana Beatriz é viciada em stand-up. Vê pra caralho. Aí ela comprou sem me avisar, né? Joga futebol. Já joguei futebol ali com ele, hein? Porra, gente boa pra caralho. Só que eu não conhecia ele, né? E aí... A Ana Beatriz comprou, né? E aí apenas comunicou, né? A relação é... Apenas comunicou. Vamos ao show, ok? Ok. E aí, porra, eu não tava no clima quando eu cheguei lá. E aí, porra, tipo assim... Eu até falei... Tem até um vídeo meu que eu falo essa porra. Porra, eu tava de otário, assim, sabe? Tipo, quando você tá emburrado com a parada. Você não tá se permitindo. Mas assim, porra, geral... Quando você tá indo num show de humor, você pagou, você sabe exatamente o que vai acontecer, né? É um bagulho que vai fugir de você. Então, tipo assim, quando você tá numa... Quando você paga pra tá numa parada, pô, tu vai... Tu vai... De espírito leve, né? É óbvio. Tanto que, tipo assim, pô, na segunda piada lá, eu falei, porra, o cara é bom, tá ligado? Pô, não vou ficar aqui com o cara de cuirro e rir pra caralho. Então, tipo assim, se a gente vai fazer um teatro nosso, a galera que vai comprar o ingresso, não vai ter um... Tipo assim, pode até ter. Mas não vai ter um cara que vai olhar e falar, o que que é isso aqui? O que tá acontecendo? É, exatamente. É, o nosso... O Rogério. Será que ninguém iria aqui, por exemplo, no chat ou não? Ah, com certeza. Lotou já. Lotou o nosso teatro? Dois horários lotados no... No sábado? Lá no Planetário. Caralho, gigante, hein? O Jerry falou, moleque, as maiores furadas da vida dele enquanto comediante foi quando ele aparecia, as pessoas não sabiam que ia ter. Então a pessoa meio que olha e olha... Caralho, isso é sacanagem. Isso é acontecendo, brother. É, não, igual tem lugar que, assim, pô, vai ter um show de música, tá ligado? Um barzinho, assim, um show de música, a gente vê um cara fazer um stand-up. Pô, irmão, o cara tá fudido. Pô, tu vai contar piada, o cara tá querendo tomar... Pô, beber o negócio, escutar a música e tu vai encontrar piada. É foda essa porra. O Ito Luceno, o Ito Luceno que faz as pegadinhas lá, eu tava falando com ele esses dias, a gente gravou um bagulho junto, ele falou que sempre que é bagulho empresarial é uma merda pro comediante. Nossa, mas paga bem, né? É, pá, não tem jeito, tem que fazer. Aí ele falou... Falou que falou, cara, vai ser um bagulho maneiro, vai estar mó galera lá te vendo, vai ter um palco. Moleque, ele chegou. Era um churrasco de um cara, pô. Era um churrasco de um cara. E por acaso, esse cara era o dono fodão do banco. Então ele meio que tava todo criança na piscina. É, tá ligado? E ele ficou do lado da churrasqueira, assim, falando. Meio que subiu num... num coletinho ali, num bagulhete. E ficou falando, as pessoas não tavam... Vagabundo olhava pra ele como se fosse um cara falando alto. Entendeu? Então ele ficou meio um... Nossa Senhora, papai do céu. Pô, quando eu... Porra, eu com certeza a gente foi no... A gente foi lá em Curitiba. Em algum... Qual era o nome do evento? É... Geek City. Não foi não, né? Não sei. Não, qual que você tá falando? O que a gente apresentou um painel. Foi do Geek City, do Otávio. Inclusive que as pessoas não acreditaram que a gente passou pela... Millie Bob Brown lá do... Estava lá ela, né? Estava lá, pô. Enfim. Eu caguei, andei. Não, porque eu entrei sem querer no camarim dela. Não sei se você lembra essa porra. Lembro. Aí vagabundo achou que o teto é o canais. Mas tem que falar, porra, porra. Cara, é... A gente teve que apresentar um painel nesse evento e tinha tipo, sei lá, quantas pessoas tinham no bagulho? Ah, puta, muita gente, mano. Mil? Mais, mais. Com certeza mais. Pô, tinha o maior plateão. Duas, três K. E aí a gente, porra, a gente tava no início de solo, né? Se hoje a gente ia sem graça, tu imagina cinco anos atrás, né? Moleque, cinco... Caralho, aí a gente preparou o bagulhinho e tal. Só que, porra... A gente foi apresentar o Otávio Neto, se eu não me engano. É uma porra dessa. Por incrível que pareça, tipo, a galera riu da parada, né? E aí foi tipo de boa, mas... Pô, se a gente ficasse olhando pra... irmão, o bagulho é o seguinte, um maluco riu, assim que a gente entrou, um maluco riu. Tem alguma parada que a gente falou. Moleque, eu só olhei pra esse cara. O resto da parada. É. Tanto é que os caras falam pra fazer o seguinte. Eu falei, esse cara aqui me deu moral. Não tem jeito. Só que a gente fala assim, né? Pô, se um riu, bater palma, bate palma todo mundo aí, né, irmão? Pra dar uma facilidade. Tá na assaltada nessa porra aí, né, irmão? Com certeza. O moleque perguntou aqui. Ontem apareceu um cara no meu chat, com certezas. falando que quando a gente foi em Curitiba, a gente pegou um Uber e eu esqueci uma sacola da Adidas dentro do carro dele. E ele mandou entregar no hotel e eu não paguei a viagem. Tu lembra de uma porra dessa? Eu não lembro disso também. Cara, mas sabe qual é a parada? Sendo que tipo assim, é possível, não é? tua cara, isso é verdade. Não, só que tipo assim, o cara me segue desde setembro de 2021. E ele mandou mensagem hoje, ontem. Estranho. Eu falei, pô, camarada, eu não lembro disso não, mas tu só lembrou disso agora. Será que ele ficou remanescente, cara, irmão? Tem um cara aí buscando quem era um carioca de óculos gordinho que deixou e finalmente achou? Moleque, eu não sei. Cara, eu juro, porra deus, eu não sei. E tem uma outra pegada aqui também, né? Imagina quantas pessoas a gente já não falava da nossa vida quando a gente não tinha o mínimo de reconhecimento do público, né? E hoje a pessoa, olha e fala assim, caralho, porque eu vi, pô, esse cara falou isso comigo uma vez há não sei quantos anos, esse cara fez isso, não sei o que, o caralho, papapá. E essa porra é foda, bicho. Tá ligado ou não? Essa parada é muito sinistra. Não, tô ligado, tô ligado. Eu te falo assim, por exemplo, é muito doido isso, até porque a gente, nós três somos caricaturas de seres humanos, né? A gente chega num lugar, já cria algum ambiente, já pô, sacaninha um, sacaninha outro. Então essa porra é foda, cara. Fico pensando, alguma parada que a gente já tenha falado, não tô falando de ofender, não, tô falando de fazer alguma brincadeira, alguma graça, e aí depois... Meio doido, né? Pô, tipo assim, pô, sei lá, mano. Pô, mas em que sentido? Pensa aí numa situação real. Não, sei lá, eu vou te falar o seguinte, por exemplo, eu ia muito num mesmo, como eu já falei aqui várias vezes, eu sou um cara que gosta de repetir hábitos, né? Então assim, eu gosto de repetir restaurante, eu gosto de repetir, porra, cabeleireiro, cabeleireiro, barbeiro, caralho, mecânico. Cabeleireiro? É, cabeleireiro, mecânico, qualquer porra, eu não fico trocando, tá ligado? Mercado, eu gosto de ir no mesmo, tá ligado? Eu gosto de ir no mesmo. Então, por exemplo, tem um fera lá que era o... Eu já falei dele aqui, que era o Métri, o Métri... Como é que era o lugar? Mororó. Um Métri de um restaurante que eu ia muito. Mororó. E assim, eu chegava no restaurante, pô, tudo bem que eu já trabalhava na TNT, mas ninguém me conhecia, né? Eu chegava no restaurante, porra, era aquela coisa, né? Qual é a Mororó? Porra, tudo nosso, irmão, caralho! Porra, pode descer lá, desce o japonês pra nós, pode descer essa porra. Vambora, vambora, Mororó. Não, de sempre. Não, 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 não. Não, não, pode trazer, Mororó. Porra, aquela coisa. Aí hoje, né, o Mororó vendo assim, porra, tá vendo esse cara aí, irmão? Porra, esse cara aí, ele falava comigo toda semana, toda semana lá no restaurante, você que o caralho. Porra, falava muita merda, sabe? Essas paradas assim que eu fico pensando. Porque eu não vou lembrar de nada específico que eu tenha feito, né? Mas... É, porra. É que todo lugar é igual, né, pra mim. Todo lugar a gente dá escrotizada, né? A gente, porra. Eu já falei aqui pra vocês, eu já falei isso aqui pra vocês. Eu, por exemplo, eu vou no... Tem um mercado aqui que era do lado da minha antiga casa. Mas do lado, colado assim, era, porra, andava três minutos. Irmão, eu só comprava os frios se a Dona Maria tivesse lá pra cortar o frio, porra. Que isso, cara? Eu tô falando sério. Se eu quiser... Vou dar um exemplo. Se eu quisesse comer um presunto, não tivesse presunto ali cortado e a Dona Maria não tivesse lá... Não comia presunto. Vou comer presunto amanhã, quando a Dona Maria estiver lá. Não vou comer hoje, porra. Que isso, porra. Dona Maria é devitida. Não, aí é loucura, porra. Caralho, a Dona Maria tirou férias. Ficou um mês sem ir lá. Fiquei desesperado, porra. Desesperado. Até o dia que quando eu cheguei lá, os caras estavam saindo na porrada no balcão de frio pra saber quem ia me atender. O cara falou assim, já me deu a planta, já. Confia em mim, porra. Assim mesmo. Eu te vejo na NBA, porra. Eu tô ligado na tua. Porra, eu te vejo. Vou cortar pra você a parada na moral. E eu assim... Pô, irmão. Vai lá, porra. Vamos pro teste, então, né? Vai lá o papo do cara. 150 gramas aí, irmão. 150 gramas aí. 150 gramas aí. O bagulho que acontece é o cara rir, mano, né? Quando te vê, tá ligado? Você diz assim, tu pega um serviço e o cara te reconhece e o cara fica assim. Tipo, fica meio que... Ele não fala contigo, tá ligado? Mas ele dá aquela... Porra, eu vou te falar. Eu fui na Pinacoteca. Igualzinho, igualzinho. Segunda-feira, eu fui na Pinacoteca aqui em São Paulo, né? Aí, porra, tava de folga, né? Aí, cara, tô assim, ó. Aí são várias... Várias salas, né? Aí tô numa sala... O nome Pinacoteca. É um bagulho que... Vai. Mas aí, o que é que eu faço? É o nome do bagulho, porra. Aí tô aqui assim, ó. Entrei na parada, aí tô numa sala... Aí, porra, né? Fui pra uma sala à disposição. Saí dessa, fui pra outra sala. Saí dessa, fui pra outra sala. Eu tô vendo um candango assim, ó. Só aqui, ó. Só nesse... Aí, cara, vum. Vai pra outra sala. Terceira. Quatro. Quando eu chego na quinta sala, o cara tomou coragem, né? Vai demorar cinco salas pro cara tomar coragem. Fala, aí, irmão. Tu é o lezinho, irmão? Aí eu falei assim, porra, irmão. Tá ligado? Porque é engraçado, sabe? O cara fica te seguindo cinco salas pra depois falar contigo, né? É, irmão. Se sou eu, já falo na primeira, né? Qual é a certeza? Vai tomar no cu, porra. Porque hoje em dia tem uns fãs nossos que são assim, né? O cara te encontra no meio da rua só pra sair na porrada contigo, né? Caralho, irmão. Caralho, tava no... O cara te dá um telecatch, cotovelaço. O cara pula do carro dele direto nas tuas costas, irmão. Na sexta-feira eu tava no... Praça Vanharde, tá ligado? Ali que tem o buchicho... Aí me falaram que tu não conseguia sentar. Tava bravo mesmo. Mas aí, teve um moleque... Papo reto, cara. Porra, um abraço pra você, irmão. Porra, o coração bom, mas tu tava chato pra caralho. Porra, o moleque... O moleque tava falando assim, normal. Esse é o tom de voz, tá? Não, porra, tava lá... Moleque, do nada. Não é brincadeira. Eu vou reproduzir, tá? Eu vou gritar. Caralho! É o CERTEZAS ALI! Moleque, só que assim, em geral eu... Falei, caralho, que isso? O moleque devia ter uns 18 anos. Nossa. Começou a falar... CERTEZAS! Depois daqui eu vou na Vila Mimosa, vou comer puta! Falei, que que é isso, irmão? Alto, alto, alto! Moleque, aí... Chegando aqui, ó, me abraçando suado. Falei, caralho! Tira foto, tira foto! Antes da gente ir pra Vila Mimosa, quer chegar lá? Falei, que que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. Moleque, é bizarro. Aí eu digo, né? É exatamente por isso que eu não saio, tá ligado? Pô, mano.